Sempre está por perto, é espalhar o meu desejo Passei o mar vermelho, passei o meu Jordão Bebemos água viva, a pedra da salvação Mas não vem de manhã, o povo à noite Sempre está por perto, é espalhar o meu desejo Passei o mar vermelho, passei o meu Jordão Bebemos água viva, a pedra da salvação Nuvem de manhã, o povo à noite Sempre está por perto, é espalhar o meu desejo Passei o mar vermelho, passei o meu Jordão Bebemos água viva, a pedra da salvação Vocês não vem de manhã Não vem de manhã, o povo à noite Você é parte do povo querido E o povo à noite Você é parte do tempo, é espalhar o meu desejo Passei o mar vermelho, passei o meu amor Você é parte do tempo, é espalhar o meu desejo Tudo bem de manhã, o povo à noite Sempre está por perto, é espalhar o meu desejo Passei o mar vermelho, passei o meu Jordão Bebemos água viva, a pedra da salvação Bebemos água viva, a pedra da salvação Bebemos água viva, a pedra da salvação Bebemos água viva, a pedra da salvação